Lá onde a neve cai, se nos festejo a noite de Natal, Natal Os pinheiros brancos de neve são como torres de uma catedral Catedral, lá onde a neve cai, sempre por sob a lua tropical Natal, o Natal é sempre oração, oração de paz universal Os pinheiros brancos de neve são como torres de uma catedral Lá onde a neve cai, sempre por sob a lua tropical Natal, o Natal é sempre oração, oração de paz universal Paz universal Aonde a neve cai, se nos festejo a noite de Natal Vamos lá, deixa a palhaもう Tá baixo, não? Vai baixo? Os pinheiros brancos de neve... Eu não consigo! Eu não consigo Última vibe Brancos de neve Vai Não tinha nem como falar do negócio, é linda Os pinheiros Brancos de neve São como Torres De uma cateta É isso, cada vez que eu olhar eu vou pedir Eu virava você na olhada 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 Ai, não me aguento Não me aguento Não me aguento Lá Um dia Ele pensou que a minha câmera estava na minha porta O que é que eu ia falar? Que a outra só deu certo e ele se encontrou no encontro de tomago Não, estava certo Estava certo Parecia que estava na outra porta Ok Agora Mas